Paranaenses chegaram ontem ao Brasil depois da repatriação feita pelo governo brasileiro com a guerra no Oriente Médio. Hoje à noite eles devem voltar aqui ao Paraná e um deles, morador de Luanda, divulgou trechos do drama vivido pelos turistas brasileiros em Israel. Pelas redes sociais, Juliano Câmara de Oliveira, que estava com um grupo de turistas brasileiros em Israel, mostrou os momentos de tensão vividos pelo grupo no hotel em Jerusalém. Aqui ó, é a parte onde se refugia, ó, a parte no subféu. No hotel, Juliano registrou a movimentação aérea na região de Jerusalém, incluindo o lançamento de mísseis. Olha isso aqui galera, olha os mísseis sendo lançados aqui ó, olha isso aqui. Eu tô aqui no centro de Jerusalém, olha lá, olha, explodindo lá galera, ó, meu Deus. O Paraná se desembarcou nesta madrugada na capital federal com outros 210 brasileiros. De acordo com o Itamaraty, até o próximo domingo, outros cinco voos devem sair do país para o resgate de outros brasileiros em Israel. Obrigado. Obrigado.